Bom, governador, queríamos dar um pouco de assunto com o senhor, falar sobre um outro assunto, falar sobre o hospital regional aqui na cidade. Bom, a gente assistiu ano passado um impasse entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa envolvendo esse Acordo da Vale, o projeto de lei de autoridade executivo para a votação do Acordo da Vale aí. Demorou mais de seis meses para aprovação e após a aprovação o governo voltou a enfrentar um outro impasse, porém agora com a empreiteira responsável, a empreiteira que seria responsável pela retomada das obras do hospital regional aqui na cidade. Por enquanto, não há nenhuma negociação no governo, essa negociação está em andamento, mas não há nada definido. Queria que o senhor explicasse para a gente se há essa expectativa de quando vai sair do papel esse projeto e as obras serão de fato retomadas? Sim, Alan. Primeiro eu quero mencionar aqui, Alan, os nossos grandes investimentos em saúde. Eu estou aqui com os dados de Tioflotone. O ano passado, nós enviamos para Tioflotone 45 milhões e 900 mil reais. No último governo, no último ano dele, em 2018, o valor enviado não chegou a 19 milhões. Nós ampliamos em duas vezes e meia quase o valor que Tioflotone recebe na saúde. Isso para o Hospital Gonçamanitano, o Hospital Santa Rosária e o Hospital Municipal Doutor Raimundo. Todos eles foram beneficiados. Além disso, nós estamos correndo atrás das cirurgias, onde milhares de pessoas estão aguardando na fila há anos. E com a pandemia, essa questão se agravou. Cirurgias ortopédicas, cirurgias no aparelho reprodutor, especialmente mulheres que estão aí sofrendo. E só Tioflotone recebeu do Opera Mais, que é esse nosso programa, para poder reduzir as cirurgias, 3 bilhões e 900 mil reais. Estamos enviando também duas unidades de tomógrafo, que é um equipamento que acaba ajudando no diagnóstico para Tioflotone. Na hemodiálise, investimos 700 mil reais, já pagamos da dívida da saúde que o governo passado tirou, e nós estamos devolvendo para a cidade 3 milhões e 900 mil reais. Então, nós estamos aqui fazendo um esforço muito grande para que a saúde do mineiro seja recuperada. Porque no governo passado, o que nós assistimos foi um sucateamento. As cidades não recebiam a verba dela, e aquilo que era do governo, ele mal estava comprando os medicamentos. E com relação ao hospital, eu quero deixar muito claro que o recurso dele está separado, está previsto no acordo da Vale, e nós estaremos fazendo o edital ainda nesse mês de maio. Vale lembrar que devido a obra ter ficado paralisada durante anos, nós tivemos depredação. A empresa que iniciou a obra alguns meses atrás alegou desequilíbrio, porque descobriu que tinha mais coisas quebradas do que o que havia sido levantado. Então, é uma obra, não só aí como em outras cidades do Estado, uma obra problemática. Porque é muito mais difícil você reiniciar algo que foi depredado do que começar algo do zero. Você tem que fazer aí um levantamento muito minucioso. Mas eu quero ressaltar que o recurso está previsto, e que inclusive nós já temos a instituição que vai tocar esse hospital quando ele ficar pronto. Que é muito conceituada, que é a Associação Mário Pena, que atua aí no Vale do Aço, e administra os melhores hospitais do leste de Minas, uma referência de saúde. Então, nós estamos aqui preparando para que essa obra seja retomada o quanto antes. E o edital será publicado agora, nesse próximo mês de maio. Mas quero deixar todos muito tranquilos. O recurso está separado e esse hospital será concluído. Estamos tendo atraso devido à burocracia do Estado, devido à depredação do prédio. Mas está tudo muito bem encaminhado.